Getro, ó seu boiadeiro! Getro, ó seu boiadeiro! Aqui nesse terreiro tem um cabra feito ser boiadeiro, vai laçar Jogue o laço, boiadeiro, jogue ele, tem seteiro que você não pode errar Você vem de muito longe, você vem de Aruanda, Oxalá, mandou chamar Obrigado, boiadeiro, só laçada, pois seteiro é defender o nosso congão Obrigado, boiadeiro, só laçada, pois seteiro é defender o nosso congão Aqui nesse terreiro tem um cabra feito ser boiadeiro, vai laçar Jogue o laço, boiadeiro, jogue ele, tem seteiro que você não pode errar Você vem de muito longe, você vem de Aruanda, Oxalá, mandou chamar Obrigado, boiadeiro, só laçada, pois seteiro é defender o nosso congão Obrigado, boiadeiro, só laçada, pois seteiro é defender o nosso congão Obrigado, boiadeiro, sua laçada foi senteira e defendeu nosso congão Obrigado, boiadeiro, sua laçada foi senteira e defendeu nosso congão Muito obrigado, seu boiadeiro Cheiro, vai, seu boiadeiro Obrigado, seu boiadeiro